E sejam bem-vindos ao setor 2814, eu sou Carol Mardesi E aqui é o Bruno Castro Pois bem, ontem, se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento Se a gente lançar no dia mesmo Ontem, dia 29 de agosto, foi o dia do gamer Então a gente decidiu fazer um vídeo um pouco off, né, do setor Fazer um comparativo, né, entre o Playstation 4 e o 5, falar das nossas percepções Mas... É, assim, no caso, verificar, assim, o que é que se vale a pena, né Fazer a mudança da geração do 4 para o 5, né E ver o que é que tem de ponto positivo, o que é que teve negativo É, porque já teve algumas pessoas que perguntaram Eu ia falar, muita gente, então, né, eu estou exagerando Mas teve algumas pessoas que nos perguntaram Que sabem que a gente tem o tanto 4 como o 5 E está naquela dúvida, né Ah, vale a pena, vocês estão gostando, já podemos comprar Porque é o começo de uma geração Então a gente sempre fica naquela duvidazinha É, tá no caso, assim, na geração do PS4 Nós compramos um ano depois Que a geração começou E já tinha até que alguns jogos A mais do que com a geração do PS5 Tinha, bastante Eu acho que naquela época, se bobear, tinha mais jogos para o PS4 Que hoje, no mesmo tempo, para o PS5 Mas eu não vou lembrar, assim, eu teria que dar essa pesquisada aí É, eu lembro que na época tinha o Infamous, tinha o Killzone Aí tinha vários jogos de study party Que valia a pena É, só que você parar para pensar Bom, está fazendo um ano já, né A gente... É, vai fazer um ano de novembro, dezembro, mais ou menos É, está quase aí, então, tranquilo Mas o que você vê de diferença entre... O que que mudou? Vamos começar assim O que que mudou entre o PlayStation 4 para o PlayStation 5? Antes de falar só o que mudou, assim Quem pegou o PS4 Pro Eu não sei se seria já uma mudança tão grande Porque ele deve ser mais rápido Porque a primeira coisa que eu notei foi a rapidez Certo? Porque no PS4, nós temos o PS4 aqui O modelo base, né O primeiro ano Como a gente falou, né Foi quase um ano depois do lançamento É o que tinha, então... Exatamente Aí, esse PS4, apesar de nós termos mudado o HD Botão para o HD de 2TB, né Ele vem de 500 Ele não é tão bom, assim Ele é lento, né Então, no caso, talvez o PS4 Pro Deu uma aumentada na velocidade Então, o PS5 já A primeira coisa que puxou a atenção Foi exatamente isso A velocidade Que entra no menu Que entra em tudo Ele é muito mais rápido Até eu e a Carol Vamos começar a jogar juntos Eu entro lá É um... Ele me deixa, tipo, com o 4, né Tipo... Meio... Eu não vou falar nada Deixa quieto Mas ele manda eu jogar no 4 Tudo bem Aí chega e demora um pouquinho, assim Eu só não reclamo porque eu prefiro Bom, eu vou falar uma coisa que eu prefiro Depois eu posso voltar Eu prefiro o controle do 4 Mas isso a gente deixa pra depois Mas isso é uma coisa importante Que você comentou A gente nunca testou Tanto o Pro como o Slim O Slim não muda nada desse daqui Pelo que eu saiba Mas assim A gente nunca testou Outros modelos de PS4 A gente nunca teve acesso A esses outros modelos Pra poder fazer esse comparativo Tá, gente? Então estamos fazendo Com os dois modelos Que a gente tem Isso Amanhã ou depois Se sair um Slim Ou um Pro do PS5 Enfim É, aí tirando a questão da velocidade Foi a parte do menu Assim, o menu foi bem diferente Demorou, né? Pra, eu acho, pra acostumar Pra acostumar também Eu acho que até hoje Eu prefiro do 4 também Eu costume Como eu jogo também mais nele Tem hora que... Uma coisa que confunde É que no 4 pra desligar Tem que segurar o botão do PS4 Que a cara é sumidão pra lá Ele não Você tem que... Só dá um clique Só dá um clique Não pode segurar Se você tem que segurar Aí ele não aparece a opção Pra desligar, né? Aí fica... Tem umas coisinhas assim Que pra acostumar Eu acho que demorou Tá demorando um pouquinho, mas... Os novos recursos dele Eu não achei ainda Que foi uma coisa Que valeu muito a pena Assim, ah, tem uns recursos Dos... Tem vídeo Assim, tá ajudando o jogo Ah, se você quiser Tem alguma dica Ele tem alguma dica Facilitou, assim Pra quem gosta Eu acho que facilitou, mas... Mas não é todos os jogos Que tem isso aí Eu acho que é só alguns Do PS5, né? Não tem jogos exclusivos Ainda bastante Mas essa é uma das mudanças Que teve Mas não foi ainda Uma coisa significativa Teve esse pouco recurso O que mais você tem? No caso... A qualidade do gráfico Pronto Não tem o que discutir A qualidade de gráfico De um pro outro Ela é... É gritante, assim E pelo menos Pra alguns jogos Eu acho que nem A gente jogou o... Jogou o... Jogou o... É, o Redclan Tipo... Ele... Você bate o olho nele E você fala Nossa, que jogo bonito Você vê a nova geração Tanta coisa ali Acontecendo ao mesmo tempo Então, assim É... Detalhe de textura Ao mesmo tempo Muita textura Ao mesmo tempo Então você consegue ver Essa... Eu achei... Dependendo Claro que eu não Vou conseguir comparar Porque eu acho que a gente Não jogou algum jogo Tipo no 4 É no 5 Pra poder comparar É, no caso Eu vi comparações Mas em vídeo Que não é a mesma coisa É, não é a mesma coisa Mas se eu tivesse comparado Talvez eu poderia Estar falando melhor Foi um erro nosso Mas os que a gente Jogou no 5 Eles estão muito mais bonitos Eu acho que Nesse sentido Tá mais bonito Na verdade Tem que comprar dois jogos O que o 5 Tem atualização É E o 4 Porque no caso Aí gente Não dá, né Assim Porque tem a reta compatibilidade A gente não ganha dinheiro com isso Então não daria certo Se tiver jogos grátis Dá pra ir Enfim Ó, outro ponto importante Seria a questão Da reta compatibilidade, né Porque assim Você não vai perder Os jogos do PS4 Você vai continuar jogando eles No PS5 Isso aí é uma coisa Bastante legal Não aconteceu Do PS3 pro PS4 E essa foi uma razão Não aconteceu nada, nada É porque a gente Não tinha o 3, tá gente Não, não aconteceu Então pra Passou do Wii Eu pelo menos Passei do Wii Pro PS4 Então E eu passei do Xbox Pro PS4 É, o Bruno veio do Xbox Então Não achei É, mas os que Lançaram do 3 pro 4 Foram remasterizações Que a Sony quis ganhar novamente Vendendo novamente o jogo Colocando Mais ou menos Uma melhoria pequena No gráfico Mas aí Não compensou Mas agora Você pode realmente Vocês não perdem o jogo Mesmo em disco Você consegue colocar na versão E jogar também Eu acho que tinha um ou outro Pouquíssimos Que não ia ter Retrocompatibilidade É, mas nem adianta comentar Porque É, não Então jogos Ninguém joga Se joga Eu só falo um ponto Negativo Que eu não sei Se vão consertar ainda A questão Duas coisas Primeiro a questão Dos saves No meu caso Como eu tento Platinar os jogos Quando tem um jogo Que você tem que fazer Três finais O que você fazia Chegava até um certo ponto Pegava o save Colocava num pendrive E depois jogava Pegava o final Depois recolocava o save E assim por diante Ok Assim, no caso A gente tem somente Uma PS Plus Tá na conta da Carol Não dá pra comprar Duas PS Plus Nem compensa Não tem porquê Gente, não Aí o PS 5 Você não consegue Botar o save No pendrive Não sei se vai ter Uma atualização Se vai mudar isso Mas tá fazendo como? Não tá? Não tá Você não precisou Desse recurso Até esse momento Até agora não precisei Tá Outro ponto negativo Seria a questão assim O melhor O ponto A diferença do Playstation Na verdade é o controle Eu acho que o controle Ele é melhor adaptável Bom Melhor adaptável Na minha mão Depende da mão da pessoa No caso Pega o controle aqui Controle Tem os gatilhos também Que dá uma diferença também Mas somente em jogos Do PS 5 Eles fizeram algumas Jogos do touch party Então você gosta desse controle? Gosto dele Só não gosto dele A questão é a bateria A bateria dele Eu acho É que assim A gente tá comparando Você por exemplo A bateria Mas ele tem mais recursos Então ele gasta mais É a mesma coisa Eu pegar um celular Mais potente Tem gente que fala Meu celular tem 10 anos E a bateria dura E não tá durando Agora eu comprei um Com a mesma bateria E ele não dura tanto Claro Porque é um processador Mais potente Tudo mais potente Esse tem mais recursos Ele treme Ele faz um monte de coisa Outro também Não tira esse método O problema é que Eu tirei todos os recursos novos Né? Nos jogos É? Ou seja Ele só tem no caso A luzinha fraca E a vibração Que tem todos Mas ainda assim Você não consegue jogar muito tempo Esse controle Eu não sei Eu não reparei tanto isso Mas é porque eu não jogo Constantemente nesse controle Tem outra coisa Que se for falar isso Ponto negativo O controle pra mim É grande E pesado O do 4 Ele é menorzinho Ele se encaixa melhor Não que esse não se encaixe Bem na mão Mas talvez pra uma mão maior Ele se encaixe melhor Sabe? Talvez A pessoa sinta essa diferença Em relação ao do PS4 Assim Porque se você joga Quando o PS5 E volta pra pegar o do PS4 Você vê que Ele é praticamente Um peso de papel Né? No caso Assim não É Bem mais leve Bem mais leve E parece que Você tem que voltar A readaptar a sua mão com ele É Aquele A anatomia daquele controle Eu acho melhor Mas por esse ser mais leve E menorzinho Ele se encaixa melhor Na minha mão Que é menor Então Eu acho um ponto positivo Pro 4 Só Outro ponto Antes de ir pro veredito final A questão dos jogos Não tem tantos jogos ainda Exclusivos de PS5 Que vale Nossa vou comprar Por causa desses jogos No meu caso Demon's Souls Apesar de não ter terminado ainda Mas eu Assim Ele A desculpa Pra gastar Pra comprar Esse joguinho Foi Não Eu tenho que jogar Jogar o Demon's Souls Tenho que jogar Tô esperando Mas o jogo O jogo é bonito Você vê a diferença Realmente dele E assim No caso Teve o Demon's Souls Ratchet & Clank Teve alguns Que nós não pegamos Ratchet & Clank Eu gosto muito É uma franquia Que eu gosto muito Então por exemplo Eu joguei Platinei Eu gosto da franquia Para Eu joguei Platinei Aí eu não queria entrar No veredito do jogo Mas já entrando É um jogo que assim Comprar só pra ele Não tem porquê Não Eu acho que é um jogo Muito rápido Muito facinho Talvez Enfim Mas de qualquer forma Comprar só pra esse jogo É Ele é bonito Assim Tem os recursos Você não vai perder nada Jogando ali daqui um ano Dois anos Não Não vai Não vai mesmo Entendeu Não jogou Teve o Homem-Aranha do PS5 Mas foi lançado o PS4 A maioria dos jogos Vão ser lançado pro PS4 Pra ele não perder O público Que calca É A gente jogou no 5 Mas Mas ainda assim Eu acho que talvez O primeiro Homem-Aranha Eu acho que joguei tanto A gente platinou também Nós dois Que enjoou Que enjoou um pouquinho Eu acho Ah Pra ser a mesma coisa Foi mais do mesmo Foi mais do mesmo E o resto teve alguns jogos Mas a gente não compensou Pegar Porque os jogos também Estão bastante caros A gente vê que R$350 O preço base Complicou bastante É gente Não é assim Tipo Da semana um joguinho novo Não Não tem como Então a gente tem muito Jogo do PS4 E acaba jogando Bastante coisa do PS4 no 5 Mesmo porque O do PS4 Ele costuma ser mais barato Sim Entendeu? E tem várias promoções É E tem gente ainda revendendo Você consegue comprar Então Por conta disso Ainda compensa Você ter mais jogos Do PS4 Do que do PS5 Comprar versão Pro PS4 Né Ou pegar já usado Quem comprar Jogo físico A gente preferiu Mídia física Por conta disso Às vezes troca Né Então Você consegue uma promoção Sempre é bom Ter as duas opções É a gente preferiu Pois bem Pra não se alongar muito Que a gente já se alongou É O que você acha Bruno? Compensou comprar? Pra gente Pra gente Bom É bom Puxar também Um pouquinho A relação Assim A relação A preço Hoje em dia Hoje em dia O PS5 No caso Ele tá Abaixou um pouco Mais o preço Versão com disso R$4.400 Versão sem início Mais ou menos R$3.900 Mais ou menos É um valor Bastante caro Não é pra qualquer pessoa Assim Se você Juntou um dinheiro Vende o seu PS4 Vende alguma coisa Eu acho Legal pegar Por conta Do Né Assim Que é a questão Da retropatividade Antes que venha Ai mas vocês Estão ricos Vocês compraram Gente Quando foi falado Que ia ter Esse videogame Um ano antes Mas né A gente já começou A juntar A gente também Não quis vender O PS4 Pra pegar o PS5 Por conta disso Pros dois poderem jogar Não ter aquela discussão Né Ai é minha vez Não é Tipo Mesmo pra jogar junto A gente joga muito Overwatch junto Né Então Por conta disso A gente preferiu Manter o PS4 E por conta disso Teve que ter um planejamento Maior Então se você aí Conseguir guardar Vai 500 reais É muito Ah guarda 300 Guarda 200 Eu sei que tem pessoas Que é muito A gente conseguiu E guardando aos pouquinhos Um pouco por cada mês Né Logo quando a gente começou Foi mais de um ano guardando Pra poder adquirir ele Aí no lançamento É Então tirando um pouco A questão do preço Se vale a pena ou não Vou dizer assim Depende Tudo vai depender A gente vai nomear Esses pontos positivos e negativos Acho que cada um de vocês Tem que dizer no comentário Ah eu acho que vale a pena ou não É Supondo que você tem um dinheiro Você compraria o PS5 Na verdade né No caso Eu acho que ele não teve Tantas melhoras assim Né Não teve tantos jogos assim Então se você ainda não Tá na dúvida Eu acho que você deve esperar Um pouquinho Pra quem tem o PS4 Talvez É isso Então assim Eu acho que esse é um ponto importante Eu tenho o PS4 Vale a pena comprar o PS5? Até agora não Se você não tem o PS4 Você vai comprando o PS5 Você vai ter uma gama de jogos Né Porque Aí entra assim Se eu não tenho nenhum videogame Qual videogame eu adquiro? É Aí no caso assim Ah você tem o PS A Eu quero o Xbox Quando o game passa Na verdade você vai pro seu estilo de jogo Se você prefere jogos Exatamente Se você quer jogar os jogos da Sony Os exclusivos Eu acho que vale a pena Pegar o PS5 Certo? É A gente Foi uma das coisas que a gente sempre Eu gosto muito dos exclusivos da Sony Né Tem mais a minha cara Não adianta eu ir pra Xbox Que tipo Por mais que Tá compensando o Series X Né Series X Isso Ou Series X Tá compensando Financeiramente ele compensa Pra jogos multiplataforma Ele compensa Mas por exemplo Aqui a gente gosta dos exclusivos da Sony Não tem o porquê eu sair da Sony É uma das coisas que acaba complicando Então É Foi um dos motivos De a gente continuar no Playstation Isso Né E também assim Como a gente pegou No caso o PS4 base Né Também realmente Já é uma versão mais defasada Eu acho que já era uma melhoria Em vários pontos Na questão do PS5 Então Nesse ponto Acho que pra nós Valeu a pena pegar Já no começo Não sabe quando é que vai baixar Não sabe quando é que vai Sair uma versão Slim Né Assim Baixar não Baixar é baixar um pouquinho o valor Não sabe quando vai melhorar Ter um up Assim Não Eu falo baixar Porque assim Quase nunca O PS4 no começo Era 4 mil reais Aí depois O PS4 que a gente conseguiu comprar na época Era mil e pouco 1.400 a gente pagou É Mas na Santa Efigênia Hoje em dia Engraçado né gente Hoje em dia 1.400 Cara Tá Momento tristeza Pois é E foi um ano Um ano depois do lançamento Você não vai conseguir comprar Não Eu acho que não vai Por conta do dólar Exatamente Se o dólar cair Assim lá pra 3 reais Tomando Mas isso é uma das coisas Que eu achei que compensou A gente pegar logo no lançamento Porque não teve essa queda de preço E a gente tá aproveitando A gente ficou com muita dúvida Pegava ou não pegava Pegava ou não pegava Aí Bruno falou Não Vamos pegar Porque se podia viajar Talvez A gente sempre faz aquela conta Será que com o dinheiro Eu posso fazer Isso é interessante Será que com esse dinheiro Que eu vou pagar aqui Vai 5 mil reais Vale mais a pena Eu viajar pra comprar Porque a passagem aérea Eu compro por 2, 3 mil Fico no hotelzinho Pego o Playstation Que dá É 200 dólares Não 500 Não 500 dólares 200 é E volto Então quando dá a conversão Até uma certa época Vale Ainda continua Se você pôr Ah mas eu tô viajando Tô fazendo tudo Né 500 dólares aí Tá 200 Vai dar muito elas por elas E ainda ganha uma viagem Porém estamos numa pandemia Então não dava mais Foi uma das coisas boas Que a gente pegou antes Porque não daria pra ter feito isso Né A gente ia estar até agora Esperando Então Não tô podendo viajar É Nós estamos gravando agora em agosto Agora que deu uma melhorada também No estoque Que quase você não achava Um dia eu sei até que você ia comprar Mas passou dia a dia Mesmo lá nos Estados Unidos O pessoal tá falando Que tá difícil de achar Então assim É Por conta Da situação atual Eu achei que compensou Pegar no lançamento Nesse ponto eu achei E deixa eu falar só um outro ponto Que talvez alguns achem negativo Assim no caso nós tínhamos O PS4 nós tínhamos HD de 2x3 Colocavam tantos jogos Que deixavam lá No PS5 HD O que você consegue usar É 600 e alguma coisa Bem pouquinho Jogos já são pesados Então você vai ter Poucos jogos Então você tem que ter Você tem que ter uma internet boa Até pra Ah vou deletar Abaixar novamente Isso aí é um bom requisito Pra você colocar ele também Mas o HD não tem perspectiva Nem se vai ter uma versão Com HD maior Se tiver uma versão Não dá pra colocar externo? Dá pra colocar HD externo Mas somente em jogo de PS4 Ah tá Então Mas os recursos do PS5 De velocidade Não são utilizáveis Como se tivesse jogo 4 mesmo Então Não tem muito o que fazer aí Mas então Eu acho que é isso Resumindo Pra gente compensou É Por quê? Porque a gente precisava Entre aspas A gente queria dois Né Por conta de ser um casal Que joga Então pra gente compensou Acredito que Não vai ser pra todo mundo Que compense Eu acho que nem Você não precisa Sair correndo Pra comprar Não vou poder Não vou poder economizar mais Queria um pra agora Não tenho mais de dois mil reais Ah pro Playstation 4 Não tem o que fazer É Não tem o que fazer Não que ele assim Talvez não é que compense Talvez o que eu quero dizer É Ele ainda é um videogame Muito bom Que eu acho que tem ainda Uma vida útil aí Pela frente De mais um Dois Três anos Eu acho que vai ter Uns três anos a mais De vida útil Servindo muito bem Assim Tranquilamente Mas isso fala Tudo é questão de Depende do que você quer Se você quiser um videogame Pra investir no futuro Beleza Eu acho que você tem que ir Pro cinco Mesmo você não tendo muito dinheiro Vai juntando aos outros E se você quer jogar A geração do quatro Um pouco do três Aí beleza Aí você vale a pena Pegar o quatro Mas caso contrário Eu acho que dá um jeito De pegar o cinco De alguma forma Parcela em doze vezes Tenta alguma coisa Mas se você conseguir Comprar o outro É Entendeu Assim A gente não tá numa situação Financeira Que a gente sabe Que dá pra ir Sair Né Mas enfim Eu acho que ainda assim Não compensa muito Você não pegaria quatro Não De jeito nenhum Não Hoje em dia não Eu acho que eu pegaria Se eu quisesse muito Um videogame E não quisesse Gastar dinheiro agora Eu acho que ainda Tem chão Ah Eu sempre pensei assim Que eu nunca Pegaria um videogame Num final de geração Certo Eu acho que não Nunca pra mim Compensou tanto Talvez pra você Pode compensar Né Então é questão de Prioridade Se você prefere Realmente jogar a geração inteira E não tem tanto recurso Beleza Então é isso Eu acho que cada um Vai ter que analisar a situação Apesar de que Ele é um ótimo videogame Né Eu não tenho o que discutir E pra quem gosta Sim gente Vale a pena Bom pessoal Então é isso Se você gostou do vídeo Dessa nossa análise Que você quiser trazer Se você quiser mais conteúdos Do setor off Você pode deixar aí nos comentários É Esse é o setor off Né Tipo A gente tá no setor off Isso é uma das coisas que Quem escuta até agora Brinhada Pode comentar Isso é uma das coisas Que a gente sempre tem dúvida Né Se a gente faz mais vídeos Off Off o que? Off de si Né Então tipo Porque a gente sempre é focado Na DC E acaba É Poxa Tem tanta coisa que a gente Queria falar também Né É Às vezes você não quer DC toda hora Você tá assistindo um seriado Ou um filme Ou um jogo Ou quer comentar alguma coisa Sim Às vezes não tem mesmo Com quem comentar Que tem tipo Aí tem que ser vocês Né Então Até os vídeos aí Dos glitz Né Que eu coloquei Deu sucesso Assim O pessoal Deu bastante comentário Então acho que vale a pena Assim Então deixa nos comentários Se você tem algum tema Se você quiser Que a gente fale Alguma coisa É Estamos dispostos aí A comentar um pouquinho Ou ver Mais Sei lá Mostrar mais alguma coisa daqui A gente A gente também tem O suíte Então poderia comparar A gente Eu falo nele Coitado Comprei se comprou o suíte Não Não O suíte Você Pro suíte Você tem que ser Aquele Ai eu tô até com vergonha Coitado É porque eu tô olhando Aqui pra ele agora Assim Tipo Ele vai ficar triste O suíte é um sucesso De vendas Mas você tem que ser Um garoto ostentação Outfit Cara Manter um suíte Os jogos do suíte Manter É um rinho Um coração Qualquer coisa É um videogame Caro Caro É Nós conseguimos até comprar No época Que não foi tão caro Mas enfim Os jogos em si São caros É complicado É Então assim Principalmente Compensa comprar o suíte Pra quem não tem um videogame Não Entendeu Eu acho que Você vai ficar muito preso Aos jogos da Nintendo É Isso E os jogos touch party Sempre desempenham É pior Só vale a pena o suíte Pra pegar os exclusivos E aí que eu ia falar Então assim Mas eu amo muito a Nintendo Compensa Compensa Não Se você gosta dos jogos da Nintendo Que são a mesma coisa sempre Mas a gente gosta Assim É aquela coisa É a mesma coisa É a mesma coisa É mais um pokémon É mais um pokémon Fazer o que gente Tipo Igual Igual É Mas assim Pode ter 500 mares Aí eu vou continuar jogando Então tá bom né Fazer o que Exatamente Mas tá isso Então deixa o like Se não deixou Se inscreve no canal Se não é inscrito E deixa aí seu comentário E até a próxima semana Até Valeu Tchau 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 Tchau